A colisão entre este veículo Voyage e esta moto foi no prolongamento da avenida Tupi, zona sul de Pato Branco. Neste trecho da avenida é até comum colisões assim. O condutor do veículo Voyage, João Vítor Ferreira, disse que a visão da pista no local é prejudicada pelos carros estacionados. Eu não vi nada, eu fui sair daqui, eu só embiquei o carro, só uma ponta do carro, só de repente o motoqueiro vê ele, né? Não deu tempo fazer nada? Não deu tempo, não deu tempo, é questão de piscar de olho. Sugestão do senhor como motorista aí para melhorar a visibilidade aqui? Eu acho que deveria limpar essa parte aqui, esse estacionamento aqui não deveria existir, jogar tudo por lá de lá. Para dar visão para quem sai, né? Para dar visão para quem sai, é ruim, é direto, acidente direto, todo mundo sabe sair. Não é a primeira vez. Talvez a sugestão do motorista possa ser levada em consideração pelas autoridades do Depatran aqui em Pato Branco. Quando a gente vai sair aqui realmente do estacionamento, olha só, com os carros estacionados aqui, fica difícil realmente a visão da pista para quem vem lá no sentido da avenida Tupi, bairro centro. E isto acaba deixando aqui o local muito favorável a acidentes como o que aconteceu. O condutor da moto sofreu ferimentos leves e foi socorrido pela equipe do SAMU. O motorista João Vitor Ferreira trabalha na zona sul de Pato Branco e relata que são diversos acidentes assim por semana. Mas destaca um ponto interessante. Muitas das colisões ocorridas são provocadas pela imprudência de motoristas que insistem em fazer conversões ilegais na avenida. Acontece quase que semanalmente, principalmente se chover, que o trânsito complica um pouco. Como a via aqui não tem canteiro, não tem nada, então muitos fazem manobra de balão, que isso aí é uma morte para motociclista direto. E a saída do mercado aqui também, que acaba às vezes saindo para o lado esquerdo, que é proibido, mas como só tem a tartaruga, eles saem da mesma forma. E acontece esse tipo de situação aí, é direto, tem que juntar um monte de gente aí do chão, né? E eu ajudo, que também já aconteceu comigo na mesma rua aqui, uma quadra para frente, então... Mas acontece por imprudência, quer dizer, o pessoal fazer manobra é ilegal. Manobra é ilegal, manobra é ilegal. Totalmente imprudência, não dão sinal para onde não deve fazer conversão. Aqui a maioria para no meio da quadra para fazer a conversão esquerda, sendo que o certo é lá no meio da rua. Tem rotatória para isso. Tem rotatória para isso. Por preguiça de ir até a rotatória, 200 metros para frente, acaba esse transtorno todo com o acidente.